Música É isso aí pessoal, é mais uma noite aqui, mais uma abertura, mais uma mega inauguração Aqui no Vintage Club, aqui no Porto, aos domingos, agora com a banda Furacão do Brasil Estamos aqui com o empresário da banda, Mário Sou Mário, como é que está a expectativa para hoje? A expectativa nesta nova casa, no Vintage Brasil, é uma expectativa muito alta É um projeto novo, um projeto diferente do que estamos habituados a ver na noite do Porto Por isso mesmo que eu, como responsável da banda, quando fui contactado por um grande amigo meu Que também chama-se Mário, que é o responsável da casa E eu não hesitei dois segundos em dizer sim, porque é um projeto que eu acredito É um projeto diferente na noite Quem vier cá vê que é a casa do Norte, de maior glamour na noite É uma casa bonita, é uma casa onde tem restaurante, tem galerias Que as pessoas vindo vão se sentir muito bem e conto com a vossa presença Já vi que a noite aqui vai ser diferente Também tem um DJ aqui também, que já é famoso na noite, né? É, o DJ Ademar, é um DJ muito famoso nas noites brasileiras do Porto E com todo o prazer também temos o cá E nos próximos dias vamos ter mais novidades, com certeza A banda Furacão vem agora com novos cantores Vem com, pronto, ficaram alguns, mas já vi que outros entraram assim de relance Naquele pedido, tem que ser, tem que ser, e veio Como é que você vê essa formação agora? É sim, esta banda Furacão do Brasil foi montada por mim Por a Jacqueline, que está no Brasil a viver E por Luís Amorim, em 2010 Mas o meu sonho sempre foi ter duas cantoras na banda E coincidência com a vinda para esta casa Eu consegui realizar o meu sonho Convidei a Carol Bonato, que é uma belíssima cantora Para fazer parceria com a nossa Raquel Brasil Que é conhecida na noite do Porto Muito bom, tenho duas grandes cantoras brasileiras na minha banda Composta também por bons, grandes músicos Profissionais e como homens Que é o Moisés, que é o nosso baixista Que é o Luís Amorim, que dispensa apresentações Que é, tenho 22 anos de Portugal E temos o Tony, que é grande baterista Que também, pela primeira vez, está conosco E temos o Naipe de bailarinos do melhor que há E eu sinto-me como responsável da banda Uma pessoa realizada neste momento É isso aí pessoal Só vindo agora para conferir de perto O que o Vintage Brasil, aqui na Rua da Constituição Tem a oferecer Fique ligado que vocês vão ver agora Só um pouquinho, só um cheirinho Do que a banda Furacão tem a oferecer Porque eu não posso mostrar tudo Porque senão vai matar toda a curiosidade Venha, tua ator e você Juntos na TV Música É isso aí, pessoal. Estamos aqui com uma presença ilustre, Luiz Amorim, o homem da frente da banda Furacão. Pedi uma coisa, meu amigo, o que você espera para hoje a noite? Acho que vai ser uma noite muito agradável, é uma casa nova, né? Estamos aí, a espera que a galera venha conhecer a casa e também venha se divertir aqui com a gente. O ator veio comprovar isso de perto e esperamos que vai ser uma noite bastante agradável. Apesar de uma banda com uma formação lindíssima, o empresário já falou tudo e mais alguma coisa, mas eu não preciso mais estar aqui fazendo apresentações. Esse aqui é o tal homem que foi apresentado com inúmeros... Ah, já há 20 e tantos anos de Portugal e Globo de Ouro, Disco de Ouro, Oscar e tudo mais alguma coisa. É verdade isso tudo? É quase, é quase, né? Isso tudo não. Falou, o ator está nas paradas, né? Onde tem sucesso, o ator está aí. Estamos juntos. Estamos colados nisso aí. O que você espera desse projeto agora do Vintage Brasil? Eu acho que é mais uma casa no Porto, né? Mais um espaço, buscando sempre aquela coisa confortável, aquela coisa gostosa. Para a galera ter um certo divertimento na noite, né? Tem que ser algo diferente. Tem que ser algo diferente, espero que sim. Na atoa que a banda é composta por pessoas selecionadas a dedo. Ah, claro, claro. Escolhemos aquelas figuras realmente conhecidas da cidade e bons músicos, né? É isso aí, pessoal. Vamos agora pegar mais um componente da banda que está chegando já já. Fique ligado. O ator é você na sua TV. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com a magnífica Raquel Brasil. Raquel, o que espera para hoje? Espero muita alegria, espero uma noite maravilhosa, espero pessoas animadas vindo aqui, portugueses, brasileiros, pessoas que estão à procura de uma noite agradável, de uma boa música, de uma noite linda, casa maravilhosa. Eu espero uma noite mesmo muito agradável, muito animada e contando com todos que ainda vão ver esse vídeo e que ainda não conhecem o Vintage, venha, porque vale a pena. O que espera da banda Furacão do Brasil? Tudo de melhor. A banda Furacão do Brasil é maravilhosa. Eu já, inclusive, tive uma entrevista com o Toa Toa, falando que já há dois anos estou no Furacão do Brasil, desde que a Jaque foi para o Brasil. É uma banda maravilhosa, tem uma produção muito boa e eu sou muito feliz de fazer parte dessa banda e agora contando com a presença da Kelly Pink também com a gente no vocal aqui no Vintage. Eu espero muita coisa boa. Os bailarinos são lindos também, está tudo muito bem preparado. Um show de alta qualidade. É o que nós esperamos proporcionar, é um show de alta qualidade. Esse público brasileiro, o público português merece. Uma mensagem para dar para o pessoal que está nos vendo agora? Se vocês esperam uma boa casa, uma boa festa, um público de qualidade, uma proposta diferente, venham para o Vintage. Vocês vão gostar muito do que vão ver por aqui, vocês não podem ficar de fora dessa. É isso aí pessoal, estamos aqui com a belíssima Carol Bonato. Carol, o que aguarda para hoje à noite com muita alegria, muita festa aqui no Vintage Brasil aos domingos? Olha, além do bom ambiente que a casa já tem, todo mundo conhece, está linda a casa, sempre foi linda. Pessoal também, você vê que o público é muito bem vestido, elegante, charmoso. Além disso, ainda tem muita música, banda ao vivo, a galera vai gostar, vai curtir bastante. Com essa banda, Furacão do Brasil, com essa formação, só com gente top, dançarinas belíssimas, vocês vão ver daqui a pouco. Cuidado, é, é. As artistas, não digo nem cantoras, as artistas, os artistas, todos belíssimos ali, a ponto. É uma novidade para hoje. Temos algumas músicas novas também, que o pessoal, assim, o público brasileiro já conhece, mas talvez os portugueses ainda não conheçam algumas músicas novas que a gente vai apresentar. E todo domingo também a gente vai apresentar mais e mais repertório novo, novidade. Então a galera pode vir para cá, curtir, viu? Eu recomendo, claro. Uma mensagem para o pessoal aí, agora ficar mais empolgado aqui com o Vintage. Vem para cá, tirar esse frio que você está aí na sua cama ou qualquer lugar, vem para cá e se joga aqui com a gente na balada. Até já. É isso aí, pessoal. É o Vintage aos domingos aqui, agitando, a partir das 23h30, na Rua da Constituição, coladinho. Venha, toa, toa e você na sua TV com o programa Se Ligue. Vintage aos domingos. Vintage aos domingos. Se a cara lanra com a equipe Então se היה de boche Mulho de bebida do ar Com Brasileirá-la Para de sua calma organizations No corpo Se a cara tancangou Agora disse Um rayado Não é café Dois minhas Por isso um sexo Se eu não consegue Ser um Nietzsche Essa situação Irmátios Não com tanta Legenda por Sônia Ruberti